No âmbito dos desafios sobre a mobilidade urbana, o Governo de Angola vai organizar uma conferência sob o lema Projeto Metro de Superfície de Luanda e os Desafios da Mobilidade, no próximo dia 5 de julho, no Arquivo Nacional de Angola. O evento vai contar com vários oradores que vão abordar, entre outros, temas como Os desafios da mobilidade urbana em Luanda, o conceito do Projeto do Metro de Superfície de Luanda, as PPP como modelo de financiamento para soluções de mobilidade urbana e suas garantias, planeamento urbano, sistemas de transporte e requalificação urbana, a sustentabilidade das opções de melhoria da mobilidade urbana, bem como a apresentação de casos de sucesso sobre o impacto das soluções de transporte de alta capacidade na qualidade das cidades. Saiba mais sobre este projeto e esteja melhor informado para criarmos caminhos juntos. Estamos a propor uma solução que é sua, é nossa, é para Luanda e é para o país. Governo de Angola